Oi meninas, oi Fran do Linds e Pagos, tô mandando um vídeo aqui pra vocês, contar um pouquinho como está sendo a minha recuperação. Fiz essa cirurgia hoje e teve bastante coisa que foi feita, né? Um sutiã cirúrgico, a mastopexia, a troca de prótese bem grandona, que eu amo peitão. Então tá uma prótese de 700ml, eu tirei de trás do músculo porque eu tava achando meus seios achatado e separado atrás do músculo. Então coloquei pela frente e fiz algumas coisinhas, enxerto de gordura também, meu pós-operatório tá sendo incrível. Então meninas, eu tô falando exclusivamente aqui com vocês porque eu gosto muito da página e é um pós-operatório muito tranquilo. Eu achei que ia ser pior por conta de ter a masto e não tá tranquilo. Eu achei que ia ser incrível na clínica do doutor Jerônimo Sgarbi, em Ibitinga. Ele foi o único que eu achei capaz de fazer todas essas mudanças, já que é um pouco mais complicado, mais elaborado, tá bom? Um beijo pra todas vocês, não tenham medo de fazer os seus peitos e vamos sempre seguir os nossos sonhos de ter peitão. Beijo pra todas!